Nesse vídeo nós vamos estudar sobre o pakuri, ou como os russos chamam, pakuryu. E o pakuryu é um movimento, é uma corrida nas pontas, ok? Então o pakuryu é executado com deslocamento para frente ou com deslocamento para trás, ok? Para executar esse movimento, primeiro a gente vai estudar, ele anfaz, tá? Então a bailarina vai se colocar de frente para o ponto 1. E no movimento para frente, ela vai jogar, fazer pequenos lançamentos com a perna à frente, de forma alternada e rápida, para dar esse efeito de corrida nas pontas. Nessa primeira etapa, nós vamos trabalhar com os braços no allongé. E é interessante que a bailarina, ela sinta os braços durante a corrida dela. Esses braços vão respirar durante a corrida. Depois de seis tempos de corrida, as meninas vão fazer plia na quinta posição e relever na quinta posição, finalizando a série de pakuryu, ok? Então preparem, por favor, pés paralelos e juntos. Podem dar um passo para trás, por gentileza, para a gente ganhar um pouquinho mais de espaço. Braços no allongé, ao lado do corpo. Na preparação, nós esperamos um, dois plié, três relevé, quatro e corre. Um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá, cinco papapá, seis plié, sete relevé, oito. E finalizou, plié. E preparatória, braço. Muito bom, meninas. Podem descansar um pouquinho. Depois disso, nós aprendemos o movimento com deslocamento para trás. Ele é executado basicamente da mesma forma, mas nós não jogamos as pernas para trás. Tomem cuidado. Nós jogamos as escápulas e a cabeça levemente para trás, para ajudar nesse sentimento de deslocamento para trás, ok? Meninas, podem se posicionar, por favor, pés paralelos, braços em allongé, ao lado do corpo. Preparação. Um, dois plié, três cabeças, quatro e um papapá, dois papapá, três papapá, quatro papapá, cinco papapá, seis plié, sete relevé, oito. E terminou. Um, dois. Depois que a criança assimilou o pacuriu para frente e para trás, sendo trabalhado anfás, a gente vai trazer esse trabalho para a diagonal da sala, tá? E aí, quando a gente trazer o pacuriu para a diagonal, a gente pode trabalhar com outras formas de braço. Uma das formas mais utilizadas no pacuriu para frente, na diagonal, é subindo o braço. Então, a bailarina começa pelo allongé e ela vai subindo durante a corrida até a altura dos olhos, as mãos na altura dos olhos, ok? Dando esse efeito contínuo da corrida do pacuriu. Lembrando que esse é um movimento muito animado, muito enérgico, muito vivo e que a bailarina tem que demonstrar o seu lado artístico também. Atenção, Giovanna. Um, dois, três, quatro e corre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis e plie. Sete, oito. E finalizou. Um, dois. E por fim, a gente aplica o pacuriu com deslocamento para trás na diagonal. É importante que a bailarina daí se coloque num ponto mais na frente da sala e percorra essa diagonal para o fundo da sala. E aqui a gente também usa uma outra variação de braço, em que a bailarina respira os braços e ela passa esses braços como se fosse pela saia dela, projetando também as escápulas e a cabeça inclinados para trás, ok? E ali cumprindo o pacuriu com deslocamento para trás na diagonal. Então, atenção, Laís, pode se preparar. Preparação. Um, dois, plie, três. Relevei quatro e corre. Um, papapá, dois. Três, muito bom. Quatro. Um, dois e plie. Relevei. Pose. E finalizou. Plie e estiquei. Muito bem, meninas. Podem vir aqui, por favor. Bom, gente, a gente concluiu, então, o estudo sobre o pacuriu. Lembrem que o pacuriu, ele permite que a gente explore também essa questão artística, né? E o pacuriu, ele pode ser combinado com outros movimentos que também permitem essa possibilidade, como o padebu resuivi, por exemplo. Então, é interessante fazer uma combinação que combine os tipos de pacuriu, com deslocamento para frente, para trás, com as possibilidades do padebu resuivi. Padebu resuivi com deslocamento ao lado, padebu resuivi anturnã. E aí você consegue criar uma combinação que também seja interessante e atrativa para motivar a criança. E agora nós vamos para o nosso último vídeo desse módulo, em que nós vamos estudar o Paglissad. Aplausos 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 Aplausos